Cada ser humano no planeta recebeu metade de sua carga genética de cada um dos seus pais. As células reprodutoras masculinas e femininas só possuem metade do material genético das demais células, justamente para se combinarem na fecundação. O processo de geração destas células reprodutoras com metade da carga genética é chamada de meiose, e vamos entender melhor esse processo no fisiologia humana. A maior parte dos organismos eucarióticos se reproduzem de forma sexuada. Para que uma fecundação ocorra, o material genético do espermatozoide se junta ao do óvulo, para gerar o zigoto, que se desenvolve gerando um novo indivíduo. Esse zigoto formado e todas as nossas células são diploides, ou seja, cada um de seus cromossomos possui duas cópias, uma paterna e uma materna. Para que uma célula diploide seja formada, é necessário que tanto o espermatozoide como o óvulo possuam apenas metade do material genético de uma célula usual. Por isso, elas são chamadas de células haploides. A formação destes gametas, que são células haploides, ocorre através de um processo chamado meiose. Muitos dos processos observados na meiose utilizam da mesma maquinaria celular da mitose. Todas as estruturas envolvidas de citoesqueleto e envolvidas no processo de separação dos cromossomos já foi abordada na aula de mitose. Se você não conhece bem essas estruturas, e nem a estrutura do DNA e dos cromossomos, assista ao vídeo da mitose primeiro e depois retorne para esse vídeo. A meiose é dividida em meiose 1 e 2, que constitui dois componentes do processo de divisão. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 são divididas em etapas, que recebem o mesmo nome das etapas da mitose. São elas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para que o material genético possa ser distribuído entre as células formadas, primeiramente ela precisa passar por um processo de condensação, onde a cromatina é duplicada e empacotada em cromossomos. Esses cromossomos duplicados agora são divididos em duas células, que por sua vez serão divididas em quatro células com somente metade dos cromossomos. No final da aula, voltaremos a essa figura e veremos como tudo terá se tornado mais claro. Antes propriamente da meiose, ocorre a fase S. Para que no final do processo de meiose, quatro células com a metade do material genético sejam geradas, é necessário primeiramente que a célula inicial duplique o material genético, conforme mostrado. A fase em que o material genético é duplicado é conhecido como fase S, e é onde ocorre a replicação do DNA. Aqui observamos a duplicação do DNA. Ocorre a abertura do DNA através da ação da enzima DNA helicase. Após a abertura da hélice do DNA por esta enzima, outra enzima, a DNA polimerase, se liga ao DNA e começa a replicação. Ao final da fase S, o material genético terá sido duplicado, e a célula estará pronta para entrar na meiose. Esse processo de replicação é muito mais complexo, e foi somente mostrado de forma breve para melhor entendimento da meiose. Como descrito, a duplicação serve para dobrar o material genético da célula. A fase S antecede a meiose 1, como veremos em seguida. Na prófase 1, os cromossomos alinham-se no centro da célula. Esse período é prolongado, pois nele ocorre uma série de eventos que permitem a recombinação genética entre os pares de cromossomos homólogos. O processo de alinhamento entre os pares dos cromossomos homólogos é chamado de pareamento. Conforme a prófase progride, os cromossomos vão ficando cada vez mais intimamente ligados, formando uma estrutura chamada de bivalente. Ainda na prófase 1, os cromossomos homólogos agora muito próximos formando o bivalente sofrem a ação do complexo de recombinação, promovendo a troca de material genético entre eles. O complexo sinaptonêmico são proteínas que ajudam na manutenção do bivalente, ou seja, que mantêm os cromossomos ligados. As coesinas são outras proteínas que também ajudam a manter a ligação entre os cromossomos. O complexo sinaptonêmico aparece após o início do processo de recombinação gênica. No fim da prófase 1, quando o processo de recombinação já se encerrou, é perceptível uma conexão entre os cromossomos, chamada de quiasma. O quiasma ocorre na região onde houve recombinação gênica, e é importante para manter os cromossomos homólogos juntos até que sejam segregados. A prófase 1 pode ser subdividida em cinco pequenas etapas, englobando os processos que acabaram de ser descritos. De forma geral, o processo de divisão celular é abordado considerando-se apenas as etapas da meiose, porém, saiba que a prófase 1 também pode ser subdividida. Na metáfase 1, uma estrutura de microtúbulos chamada de centrossomo migra para os polos da célula, e se ligam os cromossomos através de prolongamentos de microtúbulos, através de uma região chamada de cinetóculo, formando o fuso meiótico. Essa estrutura é muito similar à formada na mitose. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são deslocados para os polos da célula, através do fuso meiótico. Na telófase 1, os cromossomos chegam ao polo da célula, e a membrana nuclear começa a se formar em torno dos cromossomos. Uma vez que os cromossomos migraram para o polo das células, estas iniciam o processo de separação, chamado de citocinese. Na citocinese, a membrana entre os dois polos da célula estreitam-se, até causar sua total separação, gerando duas células filhas. Aqui termina a meiose 1. As células geradas permanecem nesse formato por algum período. Trata-se de um período de descanso para a célula, e é chamado de intercinese ou intérfase 2. Após a intérfase, as células geradas entram na meiose 2. Na meiose 2, as duas células diploides com seus cromossomos irão gerar quatro células haploides, onde apenas cada uma das cromátides será passada para cada uma das células. Lembre-se, os cromossomos passaram por recombinação genética. Os eventos agora são bem similares aos da mitose. Na prófase 2, os centrossomos miram para os polos da célula, e o fuso meiótico começa a se formar. Na metáfase 2, os prolongamentos dos microtúbulos ligam-se ao cinetóquoro, e os cromossomos aliam-se no centro da célula. Na anáfase 2, as coesinas, que são as moléculas que mantêm a ligação entre as cromátides irmãs, perdem a atividade, e estas são separadas e arrastadas para os polos da célula através da atividade dos microtúbulos e dos centrossomos. Logo em seguida, ocorre a formação das membranas nucleares, circundando os cromossomos que descondensam, o que marca a telófase 2. Através do mecanismo de citocinese que já vimos, as células se separam e ocorre a formação de 4 células haploides, ou seja, com metade da carga genética. Os gametas são formados por esse processo, e a combinação de 2 gametas haploides geram o zigoto, uma célula diploide. Voltando a essa imagem vista no início da aula, fica mais fácil entender a diferença entre mitose e meiose. Na mitose, ocorre o processo de divisão celular com a geração de 2 células diploides. Já na meiose, o processo de divisão gera 4 células haploides. O processo inteiro é bastante complexo, e coisas podem dar errado. Quando cromossomos são separados de forma inadequada durante a meiose, uma condição chamada de não disjunção, gametas alterados são formados. Caso este gameta seja usado na fecundação, um zigoto com o número de cromossomos anormais, o que é chamado de aneuploidia, pode ser gerado, sendo causa frequente de abortos. No entanto, o zigoto pode sobreviver, e a criança poderá ser afetada por síndromes associadas a esse número anormal de cromossomos. Entre as síndromes mais conhecidas relacionadas a estes processos de alterações cromossômicas estão a síndrome de Dow, síndrome de Turner, síndrome de Patal, e a síndrome de Kleinefelter. As características clínicas de um indivíduo com alteração no número de cromossomos dependerá de qual cromossomo foi afetado e em qual extensão ele foi afetado. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.